Hoje eu vim aqui nessa loja que é a Badcock & More. É uma loja que vende tudo de casa. Ela vende colchões, ela vende cama, ela vende mesa, vários itens que é para casa, você pode encontrar aqui. Só que essa loja da região aqui do OBT está fechando. Não sei o porquê, mas talvez porque estamos em um momento aqui nos Estados Unidos onde as pessoas começaram a guardar dinheiro com medo de uma futura inflação. Então, tudo pode acontecer, então a galera está começando a guardar dinheiro, não estão querendo gastar e isso faz o que? Vários estabelecimentos estão fechando. E isso está acontecendo em vários lugares. Tem várias lojas fechando, tem várias kiosk fechando, tem várias lojas que vendem carro fechando também. Então, está uma loucura aqui, está um caos. E essa é uma das lojas que está fechando e hoje a gente vai visitar ela e vai ver se tem algum desconto, porque ali está escrito que a loja inteira está entre 50% a 70% de desconto até 90%. Então, vamos ver se tem alguma coisa que interessa a gente, que tem alguma coisa que possa agregar a nossa casa, mas eu acho que na minha casa não precisa mais de nada, tá? Talvez comprar uma coisa de presente para o Matias, nossa amiga aí, que se mudou agora, apartamento novo, está assinado em casa ainda, né? Vai que a gente tem alguma coisa para dar para ele, vai que tem que ir lá e ele sem o negócio de dar, né? Vai que aqui tem alguma coisa interessante, mas vamos visitar agora, vamos conhecer e é isso. Estou de frente aqui para a loja e eu tenho uma leve impressão que ela está fechada. Sim, ela está fechada. Ela funciona até às seis. Está fechada, mas também não tem mais quase nada lá, rapaziada. Não sei se dá para ver aqui pela câmera, tem alguns colchões ali, tem um sofás, mas não tem mais nada aqui. Gente, eu realmente queria comprar alguma coisa, algum presente comigo no Matias. Eu vi essa loja fechando e falei, pô, talvez aqui teria alguns móveis de qualidade, sabe? Então eu falei, ah, mano, vou lá para ver se eu consigo comprar alguma coisa com desconto bom. Consigo presentear no meu amigo, mas, mano, está fechada, cara. Então eu não sei o que eu faço, mano. Pô, o pessoal tenta agradar e o pior é que eu poderia chegar a tempo. Eu saio às cinco do trabalho, eu poderia ter chegado aqui e a loja está aberta, porque é mais ou menos 15 minutos do meu trabalho. Só que eu falei, ah, resolvi cortar o cabelo. Se eu não tivesse cortado o cabelo, eu estaria aberto. Conseguiria ver se realmente tinha alguma coisa que dava para comprar para ele. Ele me falou esse dia que estava dormindo um colchão de ar e eu vi que tinha alguns colchões ali. Então eu falei, mano, posso comprar um colchão ali se for barato, mas não deu certo, mano. O plano falhou todo. Deu tudo errado. Vamos, né, gente, andar de meninão aqui e bando no meu carro aí, gente. Uma coisa aqui. Algumas pessoas perguntam o que está barulho dele. Ele está assim. Bem tranquilo. Coitadinho. Vou aproveitar que a Royce é do lado da loja que eu estava e vou passar aqui para ver se eu vou comprar chuteiro. Toda quarta-feira eu estou jogando futebol e o campinho que tem lá perto da minha casa, uns 10 minutos, 15 minutos, com o pessoal da igreja. Cara, um futebol bem interessante, só que o campo lá é um campo sintético, às vezes, e às vezes é um campo de grama natural. E, cara, começou a chover na última vez que eu fui. Virou uma maçal. Escorregava pra um caraca, mano. Então eu falei, mano, vou comprar uma chuteira de birro. Pelo menos alguma que vem daqui. E a Royce sempre tem coisa barata, né? Tipo, você acha item de 20, 10, 15, 30 dólares. Vou ver se eu achar uma chuteira aqui do meu tamanho. Confortável, né? Pra ser chuteira, tem que ser confortável. Não precisa nem ser bonita, nem ser de marca, tem que ser confortável. Porque eu só tenho chuteira só site, então não me ajuda muito. Eu estava vindo anos de dúvida que o pessoal fazia aquela brincadeira de doces ou travessuras. Vamos lá, rapaziada. Aqui na Royce você vai encontrar muita coisa. Uma delas, tipo, você acha um tênis da Champions. Eu acho que vai ter uns 30 dólares. Eu vou chutar. Tá de graça isso mesmo? Sem preço, gente. A gente se entra na Royce sempre tem esse barulho estressante, né? Toda vez que eu entro na Royce tem esse barulhozinho de alarme, mano. Todas. Não tem uma que eu não vá que não tem esse barulhinho. Mas uma coisa que eu quero mostrar aqui pra vocês é que normalmente os tênis aqui da Royce, como eu falei, a média de preço é 30 dólares. Temos aqui um tênis da Calvin Klein, mano. Tem um Calvin Klein no Brasil, uma marca muito cara. E aqui você vai pagar o quê? 40 dólares. Se eu vou levar isso aqui pra vender no Brasil, dá pra vender uns 300, 400 reais fácil, hein? Eu chuto eu aqui. Vai que ele é mais de mil. Gente, eu acho que eu chutei ele aqui cada um de uma cor, saindo por 36 dólares. Eu acho que é feinha, tá? Mas também é tamanho 11. Achei mais um aqui, trazendo por 24. Eu acho que é 9,5. Feinha, mas se for confortável, eu vou levar ela. Família, não entra no meu pé. Eu não tô entendendo. Não entra. Nossa. Não entra, família. É isso. Oi. Oi. Bom dia. Boa noite. E como você tá, minha princesa? Estou bem. Qual foi o primeiro dia de trabalho? Cansativo. Eu tô morta. Gente, eu trabalhei dez horas. Que? Dez horas seguidas. Era pra trabalhar mais, mas eu saí mais cedo. Acho que foi nove horas, na verdade. Nove. Mas eu vou trabalhar dez horas seguidas. Gente, eu como. Mas tá gostando? Ah, é legal, mas é muito, muito cansativo. Porque são muitas horas, né? Ah, acontece. Eu preferi meu emprego antigo. Mas você tá muito grata, hein? Que isso. Ah, senhor. No look aí, deve ter até cinco dólares fácil. Não, gente. O que é isso? Cinco. É sério? Dólares. Cinco dólares. É. Não mil dólares. Vou te fazer uma pergunta pra você. Eu fui numa loja ali, depois da loja. A loja se chama Backcock. É uma loja que vem de imóveis. E ela tá fechando. E ela fechou já. Que ia fechar às seis. Não porque ela tá fechando as portas. Que ia fechar às seis. Ah. Só que Backcock não é bandido em português? Pode ser, tipo... Cock vem de... Vem de... Derivado da palavra bandido em inglês. Que é... Acho que é... Crooker? Crooker? Então, é. Mais ou menos. Só que... Só que teria que ter um R ali. Um E. Como é Cock... Então, eles são bandidos de colchões. Hã? Então, eles são bandidos de colchões. Por que é bandido de colchão? Porque tem Bad Cock. É. Bad é mal. Cock... Ele é um bandido mal. Vamos embora. Cock... Tecnicamente, Cock é pin... É. Mas, geralmente, isso é um sobrenome. Eu fui nessa loja que tá fechando pelo objetivo, né? Porque... Não sei se você sabe, mas a tia se mudou, né? Ah, ele contou pra você naquele dia também. Ele se mudou. Tá morando no apartamento com o irmão dele agora. E ele não tem nada no quarto dele. Tá dormindo no colchão de ar. Falei assim, mano. Se estiver barato lá, eu vou comprar um presente pro meu amigo. Presente de casa nova, né? Eu sei que as pessoas fazem. Dá um presente de casa nova. Como que eu vou ajudar meu amigo se você tá fechado? Tem uma coisa lá na nossa casa que a gente trocou os móveis pra dar pra ele, não será? A mesa já foi, né? A gente foi mesa... É. Foi tudo, né? Nenhum colchão lá não tinha? Tem um colchão, não tinha? Não, não. É amigo. A gente tentou te ajudar, amigo, mas... Tá complicado. Tá tudo fechado, amigo. Temos pra todo mundo. Com o Kassu. Acabou de sair do trabalho. Ela tá muito cansada. E eu sei que ela tá com fome aqui. É minha namorada, eu conheço meu pedacinho de dragão. Então eu falei, mano, vamos passar aqui no Olive Garden. Já que a gente tá aqui na frente, vamos passar lá pra comer no seu restaurante preferido. Então resolvemos parar aqui pra comer. Só que no Olive Garden sempre tem um negocinho especial. É... Nessa temporada do Olive Garden, como ano passado, não sei se você lembra, a gente fez um vídeo sobre tá tendo pasta infinita. Então, ou seja, você pode pedir quantas pastas de um certo cardápio que você quiser infinitamente. Vão vim certos molhos, por exemplo, molho de 4 queijos, molho branco, molho vermelho. E aí, por acho que 3 dólares a mais, você pode adicionar proteína. Então pode ser frango grelhado, frango frito e meatballs. Como é que é meatballs? Almôndegas. Então, assim, vale muito a pena porque você literalmente, é só você pedir, ah, eu quero tipo, a combinação molho tal com a proteína tal com um espaguete ou com um pene, entendeu? Aí você pode misturar, sabe? E combinar. E é muito gostoso. E pode pedir literalmente quantas vezes você quiser. Não tem limite. E é tipo, acho que 13 dólares. Vale muito a pena. Gente, o que eu acho engraçado, todo restaurante de massa vem um pãozinho, né? É pra engordar, gente. Eu acho que literalmente é pra engordar mesmo. Porque assim, eles dão geralmente o pão antes da massa chegar, pra você ficar cheio já antes da massa. E quando a massa chegar, você fica, nossa, quanta massa vem e tal. E aí, tipo, leva pra casa e tal. Pra, tipo, compensar o valor. Tipo, nossa, quanta massa veio pra esse pouco valor. Vale a pena. Mas eu sei. Eu sei desse parquete de vocês. Daqui a pouco eu ainda meia salada. Aí quando eu vi o prato, eu não aguento mais comer. Pra gente não comer todos os pratos deles. Exatamente. Eles fazem de propósito, pra você ficar cheio antes do prato principal. E achar que, uau, muita comida. O que realmente é bastante comida. Mas com as entradas, aí fica pior ainda. Você fica estufado demais. Gente, chegou meu prato, tá? Um prato é cenário. O quê? Você vai comer também? Você já... Pô, mano. A minha dieta. Vou deixar só um pouquinho, tá? Cara, com isso aqui eu enchi minha barriga. Não preciso mais comer nada. Comei só um pouquinho mesmo. Muito bom, gente. Olha isso. Acabou de chegar aqui meu prato, gente. Eu pedi um macarrãozinho com frango, um molhozinho diferente. E a Sussu pegou quase uma coisa, né? O seu é molho de alho. E o meu é molho... Três queijos. Nosso primeiro prato. De quantos? Seis. Cinco. Mentira, eu duvido de você comer cinco. Duvido? Muito bom. Gente, esse molho de três queijos é maravilhoso. Porque é um molho meio que branco com vermelho e queijo. Fica maravilhoso. E o seu, tá bom, amor? Eu não gostei do meu, não. Não? Não. Alho só, cansado. Mas alho é bom. Nota. Minha mãe faz melhor. Três. Que isso desse comentário, não é possível? Porque é erva de alho. Sei lá o que isso seja. É bom. É tipo um amadeirado. Muito bom. É amadeirado. É porque é sofisticado, querido. Gostoso. Amadeirado. Bom. Vou pedir no próximo. Gente, o prato tava tão ruim que eu comi tudo já, ó. Não gostei muito não, mas acabei comendo tudo. E a Sueli ainda tá comendo. E já pedimos o segundo prato enquanto a Sueli ainda tá comendo. Mas também, olha o frango, gente. Tamanho da sua cabeça, amor. Foi um gigante. Tamanho da sua cabeça. Mano, essa linguagem que você bota pra fora é muito engraçada. Você bota a língua pra fora e balança que nem cobra, assim ó. Chegou aqui nosso prato dois, só que sempre no segundo prato começa a diminuir. O prato e a quantidade. Mas apesar que eu acho que isso aqui ainda tem muito, eu não aguento mais comer. Vou ser bem sério pra vocês. Eu peguei esse trem e eu não aguento mais. Eu já tô full. Tô completo. Tô cheio. Acho que a senhora não entenda. Eu peguei aqui um macarrão igual da Sueli. Na verdade, não. Peguei o normal. Aí eu tentei pegar um molho parecido com o da Sueli e um franguinho. É, o quente tá um pouco diferente do seu né, o molho. É, ele errou. Não era isso não. Mas é tudo bem. Eu vou comer esse agora. Você pegou de macho. Ah não. Ah não. Aqui ó, o cogumelo bem aqui. Eu falei há cinco minutos atrás porque eu acho nojento e estranho. O que é tão ruim? Eu peguei frango de novo. Frango empanado. Arroz rapidinho. Regatones. Regatão. E garlic herb, que foi o que o Mário pediu. Que é a erva de alho. Só que tem um gosto muito amadeirado. Então foi gostoso. Gente, eu tava mostrando com o açúcar. Eu achei essa maquiagem aqui muito maneira, tá ligado? Tipo, mano, olha esse aqui os detalhes. Esse aqui de Halloween. Ela falou que já faz um parecido né, Vida? Igualzinho, Vida. É, não sei a foto que você tá mostrando, mas... A da aranha. É, na minha cabeça, eu vi uma pessoa fazendo tipo, uma bola aqui e uma aranha, né? Aí tipo, quando fechasse o olho, parte do preto. Era mó legal. Fácil, vou fazer. Fiz no trabalho ainda. No meu trabalho antigo, há quatro anos atrás. Nossa, faz tempo. Não, três anos atrás. Mostra logo, pô. Rápido, antes que descarregue. Ah, não ficou feio não, pô. Aí eu fiz metade, sabe? Pra ficar bem estranho. Sabe o que eu achei engraçado? Tá parecendo a Uni. Do Demonstrator. Ficou da hora. Deixa eu ver de novo. Eu tentei. Não ficou ruim não, pô. Mas não ficou bom, mas não ficou ruim não. Eu daria uma nota, pô mano, um sete. Olha aqui, eu tinha poucos recursos, tava no trabalho. Tinha só essas cores. Isso aqui foi tudo com um batom e um lápis. Foi tudo com um batom. Você arrasou? Quer dizer, dois batões, né? Um batom roxo e um batom vermelho. E um lápis. E um sonho. Ó, como a Su mostrou, né? A maquiagem dela de Halloween, dois anos atrás, vou mostrar a minha também. Que eu baixo o recurso. Não basta ter comido dois pratos e ainda tá levando pra casa a Su. Gente, eu pedi um prato a parte, porque como a gente pode pedir quantos pratos a gente quiser, eu pedi um prato já to go, já embalado pra ir pra casa, né? E aí ela foi super fofa e ainda me deu um pouquinho de breadstick, que são os pãezinhos de garlic. Que fofinha, né? Tá bom. Vai ficar se achando aí mesmo, parceira? Único digo, mas mexe. Só porque chegou primeiro que ia, depois de eu tá na frente e consegui passar. Como que você conseguiu? Não sei, você tava na frente e eu cheguei primeiro que você em casa. Mano, eu me assustei, eu juro pra você. Quando eu vi o seu carro lá, eu me assustei e fui legal. Acontece, né? É, gente. Acabei de chegar em casa e até seguir pra arrumar, né? Me ferrei. Tchau, gente. Eu vou dormir. Eu vou hibernar, né? Sabe? Quando eu como pra caramba e hiberna no urso. É isso que eu vou fazer. Tchau. Amor, seu dente tá sujo. De de quê? Aqui, ali. Sei lá, comida. Feijão. Então, apaga isso aí, né? Pesta de novo. Depois a máquina vai apagar. Se você não apagar, você vai te demitir. Boa mesmo? Cadê?